Semifinais ficaram desse jeito, né? Semifinais você já sabe, né? River e Parnaíba e Oerencials. Agora a data, a data saiu agora há pouco, as datas, viu galera? Parnaíba e River vai ser dia 9, né? Isso, dia 9 é sábado. Sábado, dia 9, Parnaíba e River, o primeiro jogo é lá, o primeiro jogo é lá no Pedro Alelaf, beleza? 16 horas, sábado e no domingo, Altos e Oerencials no Lindolfo Monteiro, no belíssimo gramado do Lindolfo Monteiro, né? Que tá beleza demais, como disse aí o Renato Begé, a drenagem tá bacana, tomara que não chova nesse dia, né? Altos e Oerencials no Lindolfo Monteiro, domingo, beleza? Esse vai ser dois jogaços, né? Mas eu creio que esse jogo aqui do Altos e Oerencials, tanto da ilha como da volta, vai pegar fogo, né? Porque o Oerencials quer porque quer chegar nessa final, inédita na Série A, né? E o Altos também vem crescendo na competição. Quando o time cresce durante a competição, papai, é difícil segurar, hein? Vai ser dueto de gigantes, hein? River e Parnaíba também vai ser, mas eu particularmente tô muito curioso pra ver Altos e Oerencials, beleza? Então tá aí, Parnaíba e River sábado, nesse próximo sábado, e Altos e Oerencials no domingo. E logicamente, eu creio, uma semana depois, os jogos da volta em Teresina, River e Parnaíba, e lá em Oeiras, Oerencials e Altos. Ficou assim as datas das semifinais. Beleza, galera? Bora que bora, bora que bora, dale que dale. Muita coisa hoje pra você, segunda-feira é sempre assim, né? E eu quero agradecer aí o carinho da sua audiência. Vamos ficando por aqui, sempre a partir das 12h45, tem cego lança. Se inscreva no canal pra você ser notificado, tá bom? Sempre que a gente vai entrar ao vivo, você é notificado automaticamente. Se inscreva no canal, deixa o like, que o like é de graça, deixa o like, que o like é de graça, tá certo? Manda um pix, se puder ajudar, pix, 94264233, é nosso zap também, ddd89, 94264233. Você pode ajudar qualquer valor no pix e também no superchat, tem um superchat, você também pode contribuir. E o zap também, você pode levar a Nova Terra Floriana, a melhor transmissão da região padrão FIFA, pro seu evento aí, não importa se é um pequeno, médio, grande evento, beleza? A gente faz na medida da sua necessidade. Desse chegamos a meio milhão de visualizações. Obrigado, Deus, obrigado a você.